Fala galera, beleza? Meu nome é Jeff Swett e agora vamos falar sobre a situação política no Flamengo, que não está boa. A crise no Flamengo está instaurada e eu vou comentar algumas coisas aqui. Antes de começar o vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Pós-partida do Autos, o Flamengo pós ou antes fez uma votação que limitou os sócios que podem votar, sócios off-heel. Limitou para mil sócios off-heel. Isso causou uma indignação geral e isso causou certa crise no Flamengo. Vamos ver aqui nessa matéria do UOL, bora lá. Flamengo, política esquenta no Flamengo e Landim vê pressão subir da Gávea à arquibancada. Aqui, o Marcos Braz, acho que é o Spindle e tudo, Bruno Spindle, durante a apresentação do novo técnico Flamengo. Em campo, vitória do Flamengo sobre o Autos e celebração pela classificação das oitavas finais da Copa do Brasil. Na arquibancada, os protestos contra membros da cúpula do clube. A instabilidade se instaurou nos primeiros meses após a sua reeleição e o presidente Rodolfo Landim vive um clima conturbado na política. O dirigente vê a oposição crescer e a pressão subir da Gávea à arquibancada. O passo à frente na competição nacional foi um respiro, mas não o suficiente para afastar a turbulência, principalmente interna. A aprovação da emenda que limita o número de associados off-heel foi, talvez, o estopim para uma relação que já vinha dando sinais de desgaste. Ainda que a decisão seja do Conselho Deliberativo, as consequências respingam até na presidência, tornando Landim o principal alvo. Assim, gente, ó, parece que, segundo eu vi informações de vários youtubers e jornalistas, me parece que essa limitação, ela torna o clube que limita a questão de votação de gente que é fora do Rio para a questão de mudar de diretor. E também, nessa reunião que votou a limitação, tirou a proibição de membros da diretoria poderem concorrer a cargos públicos. E isso aí não mexeu no Braz e tudo, então ele pode ser vereador e ser diretor do Flamengo. Isso aí não tem problema. Essa questão da limitação ocasionou o seguinte, agora os sócios que são fora do Rio não podem votar para presidente. Parece que limitou também, limitou para a questão de mil metros. O Conselho Deliberativo, aí voltou para a questão de mil metros e tudo, aí é que o cara ou a pessoa vai poder votar. Assim, cara, aí vamos supor, você só vai poder votar quem é realmente lá do Rio de Janeiro. Pessoas que são de fora do Rio vão ficar só assistindo e às vezes não vão poder também nem aproveitar o espaço do clube. Isso aí que está na matéria, na votação. Voltamos aqui. Na partida contra o Autos, na última quarta-feira, dia 11, antes da bola rolar, faixas de Fora Landim, Fora Marcos Braz, vice-presidente de futebol, puderam ser vistos na arquibancada do Raulino de Oliveira em Volta Redonda. O apito de sinal, os dois foram alvos de xingamento. E teve até a questão de, eu vi a live do Papo, eu vi a live de outros youtubers, assim, me parece que teve até pressão neles. Assim, é lamentável. Porque quando o time está, o que pode afastar isso é vitória. O que afasta a crise de qualquer time é a vitória. E o Flamengo, mesmo ganhando do Autos, não é que o Flamengo tem que jogar bem, não. O Flamengo tinha que golear o Autos, né? Coisa que não aconteceu e sofreu até pressão do Autos. Não está acontecendo o time. O time não está se encontrando em campo. E às vezes essa crise política passa para o futebol e pode causar até danos piores, entendeu? Do que só, tipo assim, o Flamengo não ganhou o título no ano passado. Mas esse ano pode ser muito pior do que o ano passado. O Flamengo nem se classificar para Libertadores. O Flamengo cair para ir para a zona de rebaixamento. Assim, a situação está complexa, né? A situação está complexa. Está aqui, ó. O eco negativo quanto à restrição do quadro para mil sócios associados que residem em um raio de 100 km dos limites do município do Rio de Janeiro não eram esperados e gerou surpresa. O assunto tornou-se pauta no eixo fora da gávea. Diante do cenário, a ordem nos corredores é que o assunto seja evitado, com o intuito de que... De não fazer a bola de neve ganhar novos contornos. Olha só. É... Não existe isso. Ah, não. Deixa o problema para lá. Fizeram a merda, votaram essa parada aí, né? O pessoal não aprovou e agora não quer falar no assunto. Acho que não tem... Não faz sentido não falar no assunto. Porque... Ah, quanto menos falar menos... Não. Não. Ou, é igual, por exemplo, esse assunto vai continuar sendo falado pelos youtubers, vai continuar sendo falado pelas pessoas. Eu acho que as... Não vão deixar esse assunto morrer. Porque essa limitação é... É prejudicial para o clube. Porque... É... Quando você... Quando o clube limita... Limitando assim, para 100 quilômetros, né? Isso não dá nem fora da cidade do Rio de Janeiro. É... Você acaba... É... Limitando a questão do voto para a diretoria do Flamengo. Ou quem escolhe... Diretor escolhe quem vai assumir a gerência do futebol. Quem vai... O técnico que vai assumir o time. Então, aí... Né... Fica assim... Tornando o poder muito concentrado no Flamengo. Né? Só os mais privilegiados podem votar. Né? Segundo o Opuro, Brás era contra a medida relacionada ao Off-Rio. Mas, em meio aos reflexos que ele teve, acabou sendo arrastado para o centro da polêmica. Apesar de certa contrariedade, o dirigente deixou a favor. Divisão na base. Enquanto isso, há uma divisão na base da gestão. Alguns grupos políticos da situação ainda... A situação é a que está no poder. Ainda mantém firme o apoio, embora a insatisfação seja crescente. Os outros, por sua vez, já começaram a fazer questionamento à chapa roxa, encabeçada por Landim. Não à toa, conselheiros de diversas correntes políticas propuseram uma emenda sobre a apresentação do Conselho Deliberativo que visa derrubar a limitação. Eu acho que essa limitação vai cair. Além disso, a recente entrevista concedida a Mauro César com o Lins da Uol Sport gerou alguns atritos e se tornou mais um motivo de forte crítica ao presidente. Na ocasião, Landim indicou um avanço com a decisão do Conselho Deliberativo e tratou os sócios proprietários como donos do clube. Ele fala aqui, ó. É sua primeira pergunta deverá ser respondida pelos conselheiros do clube. Em sua grande maioria, sócios proprietários que são os verdadeiros donos do clube do Flamengo e que fizeram um bom investimento para comprar títulos do clube. Essa foi uma decisão dos sócios e não da diretoria, cujos membros na qualidade de sócios votaram de acordo com o seu entendimento e sem a orientação ou fechamento de questão. A prova é que tivemos VEPs, vice-presidentes, votando a favor e contra. Olha só, gente. O Flamengo, para ter dono assim, é igual, por exemplo, tem que se tornar uma SAF, né? O dono do Cruzeiro hoje é o Ronaldo, que fechou. O dono do Botafogo é o John Textor, né? Que está fazendo a gestão ali. Ele manda e desmanda aquilo lá. Eu não posso dizer que esse modelo associativo, o Flamengo, tem a dono. O Flamengo faz o dono atual do clube, né? Não são só os sócios, cara. Os torcedores que mantêm o clube. Tudo bem que, por exemplo, a decisão assim é muito polêmica, entendeu? Falar que o Flamengo tem um dono, né? É complicado. Porque o dono do Flamengo é a torcida. A torcida que mantém o Flamengo aí relevante do jeito que é. E fizeram a favor de negar o poder de voto a essa imensa torcida que é a do Flamengo. Por isso que essa decisão foi muito polêmica. O momento político conturbado externo também, que é a relação entre Rodolfo Andim e Luiz Eduardo Batista, presidente do Conselho de Administrativo, já não é a mesma. Visto como o braço direito do mandatário, BAP votou a favor da emenda of Rio. Mesmo alinhados neste tema, há divergência entre as partes internamente a quem diga que o laço está estremecido. Confiança na mudança de cenário. O silêncio da culpa diante dos resultados negativos e a ausência em posicionamento diante das recentes declarações do Jorge Jesus a Renato Maurício Prado, colunista do All Sport, também são alvos de contestação. No entanto, a pressão assombra somente Rodolfo Andim, Marcos Braz e outro alvo de críticas. Com o respaldo do Departamento de Futebol, Paulo Souza se mantém no cargo. Há internamente uma sensação de que a maré pode começar a mudar. A sequência de jogos em casa, após o duelo com o Ceará, serão quatro jogos com o Mandante e o Clássico com o Fluminense. E o retorno de alguns nomes que estão no Departamento Médico, como aconteceu com o zagueiro Rodrigo Caio, são os principais motivos para a expectativa. Olha só, a expectativa é uma coisa, a realidade é outra. Matéria é muito extensa. O que eu penso é o seguinte, o que vai mudar essa situação aí é a vitória. Essa questão do conselho de ser assim, tem até uma matéria aqui, o conselho deliberativo rejeita emenda para afastar dirigentes durante a eleição. A questão do deputado, isso aqui, o conselheiro do Flamengo propõe derrubada de limite para sócios. Isso aqui vai acontecer, vamos ver os próximos episódios dessa treta. É o seguinte, essa situação aí, aqui ó, essa situação pode mudar quando o Flamengo conseguir a vitória, correto? Se o Flamengo conseguir ficar ganhando nos últimos jogos, vai ser bem. Mas vamos ver aí, porque a campanha do Flamengo no Campeonato Brasileiro e o desempenho com times de primeira divisão é uma campanha de time rebaixado. Então, o Flamengo precisa melhorar muito essa campanha. Vamos ver aí. O que vocês acham? Vocês acham que o Flamengo merece algo melhor? Vocês acham que o Flamengo vai conseguir superar essa crise instaurada aí? Não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Muito obrigado pela audiência de vocês, um forte abraço, tudo de bom, falows e até mais. Vídeos novos diários para vocês aqui.